A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta história de ganância e cobiça Nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Ai meu Deus, o que eu suspe? Telefone a essa hora não pode ser coisa boa É alguma notícia má Será que o Osmar... Será que eles... Ah meu Deus Para com isso e atendo o telefone Não, 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 eu mesmo atendo Alô? Com quem quer falar? É aqui mesmo Para você, João Paulo Homem ou mulher? É voz de homem Não é? Mas hoje em dia nunca se sabe, né? Ah, deixa eu ver Alô? Oi, bicho, qual é a tua? Hã? Tá Tá Falou, é isso aí Falou e disse É, numa nice Tô afim? Afiníssimo Hã, falado Aguenta as pontas que eu tô pintando na parada Até, hein? Quem era? O Wilson Falando nele, ele pintou no crioulo Olha aqui, João Paulo Você pode falar com essa sua língua revezada lá com seus amigos Comigo não, tá? O que é que seu amigo queria? Nada demais, um apontamento Bem, eu vou andando antes que fique tarde Tarde já é Sabe que horas são? Sem essa, mamãe Tchau Não me espera acordada não Isso é bom de dizer Você sabe que eu não durmo enquanto você não chega Ih, mania de dar uma de super mãe Olha, fica boazinha que depois eu levo você pra ver as crianças tomarem o sorvete, tá? Ah, esse menino não tem mesmo juízo Mas eu hei de fazer dele gente custe o que custar Eu hei de fazer com que João Paulo suba na vida Doa a quem doer Acho bom você desligar esse rádio e tratar de dormir que é melhor Amanhã vamos sair de casa muito cedo para pegar o ônibus para Belo Horizonte Eu continuo achando que não há a menor necessidade de ouvir também Justamente por você achar isso é que eu acho exatamente o contrário Adianta não, Saulo, é coisa decidida, você vai comigo Gastar mais dinheiro a tu Não adianta apelar para esse argumento porque não cola, Saulo Você vai comigo e não se fala mais no assunto Aproveite e desliga o rádio e trate de dormir Eu coloco o rádio debaixo do travesseiro e ouço o baixinho Não, senhor, depois o baixinho vira alto e eu não consigo dormir No silêncio um rádio mesmo o baixinho incomoda Desliga essa porcaria de rádio e trate de dormir Então, ô Saulo Então o quê? Não me ouviu falar? Ouvi, mas sabe o quê? Eu não quero perder a partida O alemão do Botafogo está jogando e a seleção Para, pela porcaria de seleção Desliga essa jossa aí em cama Já antes que eu perca a paciência e atire esse rádio pela janela Está bem, Marcos, está bem Não precisa ficar irritada Eu desligo, eu desligo sim Apaga a luz do abajur Mas eu ia ler um pouco até o sono chegar Nada disso, apague a luz que eu não consigo dormir de luz acesa Eu leio só até o sono chegar Depois então... Eu sei, lendo o sono não chega tão cedo e você fica aí de luz acesa até as tantas Um desperdício, nada disso Luz apagada, anda Mas, Titita... Luz apagada, e Titita é o raio que te parta em dois Luz apagada, que diabo? Será possível que você não entenda o que se diz? Em tudo é sempre a mesma coisa Eu sou muito boa Eu sou muito boa Mas quando me chegam a mostrar o dar o nariz Eu planto as mãos no chão e dou um par de coisas Ó, ó, tá vendo? Ó, estão batendo no apartamento de cima Olha aí, ó Com a basura É, eu ouvi perfeitamente, eu não sou surda Olha aqui, eu vou abater no diabo que o carregue, seu intrometido Estou na minha casa e falo quando muito bem entender E se continuar com a batação, é a que não me calo mesmo Idiota! Sei porque todos abusam conosco Porque você não é homem que garante as calças que veste, né? Se você é ao menos a planta baixa de um homem Por favor, Marta, venha dormir Não arranje mais encrencas, pelo amor de Deus Está bem, covardão, Maricas Nútil Vamos dormir Ah, felizmente amanhã bem cedo saímos de casa E vamos ficar uns três dias longe dessa gentalha daqui Felizmente Mas eu bem que podia ficar Não, eu já disse que você vai e você vai mesmo Nem que seja arrastado E não insista se não quer ver a coisa ficar preta aqui em casa Não insista E trate de dormir que é melhor É, é, está bem, querido Está bem, eu já vou dormir Boa noite Ficamos ali, já tinha e trazemos pra cá Ah, mas se a Cadinha está pensando que quando o Osmar chegar Nós vamos entregar a pequena assim de mãos beijadas Sem pelo menos passarmos uma semana lá naquele palacete de São Conrado Está redondamente enganada Ela não me conhece Eu e Saulo iremos para São Conrado E ela mais o filho Que voltem para o engenho novo Eu pensei que você ia ficar embaixo da saia da mamãe e não ia dar as caras Qual o que? Mamãe não me controla tanto quanto você pensa, não É, mas eu estou sabendo que a tua coroa está sempre no teu pé Para você estudar e fazer carreira Essas milongas aí É verdade, Wilson Mamãe faz questão que eu faça faculdade e tenha um diploma Mesmo que depois vá trabalhar de lixeiro Olha aqui, ó Essa de faculdade é a coisa mascareta que se pode querer, rapaz Coisa de novo rico que acha que o filho só é gente se tiver um diploma de doutor Depois fico aí, ó Milhares de caras com anel e diploma batendo perna Porque não tem emprego Coisa fajuta, cara Sai pra outra É, que eu ouvo você falar Pensa que é um cara escribado Ué, e não sou? O que você faz? Qual a sua profissão? Relações públicas, sacou? Relações públicas Você não tem mesmo jeito, Iusinho Não tem jeito não Como é? E aquela mansão de São Corrado que teu tio deixou fechado? Você ficou de descolar a chave pra gente dar um embalo lá Pois é, mas a coisa mudou Não vai dar não Ah, essa não Não vai dar por quê? Isso é Coroa meteu na cabeça que nós vamos mudar pra lá Até meu tio e a filha dele chegarem Ah, essa não, ô João Ih, rapaz O que a tua coroa vai fazer numa casa em São Corrado? Vai atrapalhar a gente, é isso aí Mamãe quer ir pra lá pra impedir que meu tio se encoste no velho Osmar O velho deve viver montado na grana, né? Sim, vive Tem dinheiro que nem sabe contar Multimilionário E não tem uma filha bonita pra casar com o pobre em relações públicas? Ah, o Osmar tem uma filha sim Opa, é mesmo, rapaz? Tá pra mim E quando é que tu vai me apresentar, gata? Ah, Lídia não é nenhuma gata Ela é aleijada Tem um defeito na perna Capenga Ih, o que que tem isso? O que que tem isso? Eu não vou me casar com a perna dela E sim com a grana do coroa Olha, eu topo de cara Assim no escuro, entende? Quando é que cê me apresenta, gatinha? Quando ela chegar do colégio interno Colégio interno? Ih, deve ser uma bocó, né? Não sei Faz tempo que nós nos vemos Desde que Lídia era pequena Olha, pois eu compro no escuro Quando ela chegar, olha Olha, ô João Mas vejam só quem vem chegando Olha lá Salve ele Quem é vivo sempre aparece Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Salve, Lucinho, quais são as novas? Senta aí, cara Ah, tô aí Mas o que que houve? Tu desapareceu, qual é? Cê já conhece o João Paulo, né? Ah, a gente já se topou por aí Como é que vai, João Paulo? Uma boa Senta Vira a Raquel por aí? Ainda de casa com a Raquel, é? Muda de vida Ô, rapaz, muda de vida Aquilo não dá futuro Até aparecer coisa melhor Eu vou segurando as pontas, né? Ô, Miguelão Uma serva bem gelada Não, peraí, o quê? Você indo de serva? E o Luís? Uma lenda brava, né? Nenhum faturamento, né? Pô de serva que é mais barato Eu tô dizendo Raquel não dá futuro, cara Ô, rapaz, sai pra outra Não, não, não Por enquanto eu vou levando assim mesmo É, eu acho que eu vou andando Mas já? Mas é muito cedo, cara Não, mamãe Um tio dele, velho cheio da grana Tem um casarão em São Conrado Com piscina, sauna e um escambau E o cara não tem coragem de bancar um embalo da pesada por lá Na casa do tio? É Tá doido, seu? Com coroa lá dentro, chamava os homens no ar Ah, que nada O velho nem tá no Brasil Ele vive no estrangeiro É sempre assim, eu não digo É sempre assim Quem pode desfrutar um casarão desse Deixa fechado e vai pra fora do país Gente como a gente Que sabe muito bem que fazer uma mansão Não tem onde cair morto É, e tem mais, entendeu, Marco? Sabe que o velho ter uma filha parece que é aleijada Puxa de uma perda Mas mesmo assim não deixa de ser um partidão, rapaz É E o pateta do João Paulo vai me apresentar a gata Ele não pensou nem na possibilidade dele mesmo amarrar a garota E entrar na gaita do coroa Uma filha? Única? Sim Filha única de milionários É o que eu vivo pedindo adeus E mora aqui? Não, não Ela tá num colégio interno Colégio interno? Deve ser uma bobalhona Fácil de apanhar Mas nada de ideias, hein, cara Eu vi primeiro Eu vi coisa nenhuma Essa garota tá num colégio interno com a garota Mas eu já tracei meus planos É, eu já tracei meus planos Assim que o pai chegar e a garota também O João Paulo vai me apresentar a ela Tô sabendo E eu aqui que não sou bobo Vou logo apertar o cerco É o mesmo que jogar com carta marcada, entende? A garota tá no par É, você é muito seio de si, cara É isso aí, é mesmo, é Sou novo, tenho boa pinta Conversa não me falta Tenho tudo pra ganhar o mundo É, mas eu também sou jovem Tenho uma pinta de fazer inverno Ah, então Então, sabe o que tu faz? Tu mete as caras, rapaz Larga Larga do pé da Raquel Que ali, rapaz Ali não tem futuro mesmo, não Olha, até que é bonitinha Mas muito burra E mulher burra não se cria Burra por quê? Porque tendo uma pá de coroa da nota Andando em cima dela A Raquel se amarra em você Um pronto Tu quer burrice maior? Não tem futuro, não Peraí, peraí, peraí O cara, peraí O que é que você tá sabendo que eu não sei? Quem é o coroa rico que tá interessado na Raquel? Ah, então tu não sabe não, né? Eu não sei de nada É aquele advogado cheio da grana Que andou uns tempos paquerando a Julinha Aquele? É Ah, eu disse É que é cheio da grana Mas já é muito coroa, né? Aham E o que que tem isso? Coroa ou não O que importa é a gaita do cara, rapaz Se a Raquel fosse inteligente Deixa comigo Deixa comigo Que eu vou meter inteligência na cabeça da Raquel Nem que seja assupapo Deixa comigo Não dar bola a um coroa rico daqueles Ela vai se ver comigo Olha, mas não vai dizer que fui eu Quem te deu o serviço não, hein, cara? A Raquel é capaz de se invocar comigo Ela não me entrega, não Deixa comigo, cara Deixa comigo Que eu acerto os ponteiros da Raquel direitinho Ou mudo de nome Deixa comigo Você já sabe, hein? Fico calado quando estiver na presença da guria Nada de falar muito Mas o que é que eu posso dizer de mais sentido? Ah, tudo Você é de uma inconveniência a toda prova Por isso o mesmo é melhor ficar de boca fechada Deixe que eu falo por nós dois Agora você trata a garota com muito carinho, né? Faça de conta que nós adoramos E deixe o resto por minha conta Você não gosta da menina, não é? Ah, eu não gosto mesmo Se ela não existisse, talvez nós todos já tivéssemos entrado no dinheiro do Osmar Mas essa filha temporã só serviu para estragar tudo E por que idade ela está agora? Sei lá, creio que deve andar em volta dos 17, 18 anos Ah, então já é uma mocinha Ah, mocinha é coisa nenhuma Uma menina E vai ter que nos obedecer em tudo Uma menina que vai ficar sob a nossa responsabilidade até o pai chegar de viagem O que eu espero não seja tão cedo Mas por que isso? Não era melhor que o Osmar chegasse logo e levasse a filha com ele para São Conrado? Ah, ficávamos livres de responsabilidade Mas você mesmo é um rematado idiota, Saulo Eu quero que a menina se acostume conosco Que apanhe amizade E que se comova com a nossa situação Sim, porque ela vai ter pena dos pobres tios já velhos, sacrificados Vamos comover a idiotinha a ponto dela nos convidar para morar com ela e o pai lá em São Conrado Ah, morar em São Conrado? Ah, acho que eu não vou gostar Ah, mas eu não estou lhe perguntando se você vai gostar ou não Eu estou dizendo que se Deus quiser Nós vamos morar em São Conrado no casarão do Osmar É coisa decidida Mas eu já conheço todo mundo no Catungui E tenho amigos Ah, um bando de bêbados Uma chusma de inúteis assim como você Não, 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 não São essas as amizades que nos convêm Vamos mudar de vida, Saulo Vamos voar alto Voar alto? E se caímos lá de cima? Eu caio por cima de você Esborracho essa sua cara idiota Não azara, pelo amor de Deus, Saulo Não azara, sim Chega de conversa Eu vou ver se consigo cusfilar o povo Raquel Raquel Acorda de uma vez, Raquel Acorda Eu tenho um assunto muito importante pra falar com você Acorda, diabos Ah, o que é, Marcos? Ah, será possível que eu não posso dormir em paz? Você sabe a que horas eu cheguei aqui ontem? Não sei nem me interessa Levante uma vez Vamos conversar sobre um assunto muito sério Ah, não se a gente conversa mais tarde Me deixa dormir Nada disso Trate de levantar e passar água nessa cara sem vergonha Levante uma vez Mas o que é isso, hein? Você já chega aqui Vindo não sei de onde pra me xingar, hein? Ah, você é vergonha Lico calado Se não quer levar um esquenta agora mesmo Ah, lá vai essa cara depressa Se não quer se arrepender Não dá mais essa Ah, que foi que eu fiz, meu Deus? Tô morta, é som Água fria desperta você em três tempos Não, não Tô ouvindo Que assunto é esse tão importante que você quer falar comigo Diz de uma vez, anda, Marcos Ou então eu volto pra cá Não volta não, senhora Vai ouvir tudo quanto eu tenho pra lhe dizer Ou então diz de uma vez, vai Começa Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar A Corrida do Ouro A Corrida do Ouro A Corrida do Ouro A Corrida do Ouro